Olá, assombrados! Eu sou a Ana Paula e vou contar um relato pra vocês de Maledite neste Maledite Day. E aí, tudo bem? Eu espero que esteja tudo bem. Já vou pedindo pra você o quê? Pra deixar o like no vídeo. Se gosta do canal, se curte os relatos, se curte os relatos de Maledite, deixa o seu like, não se esquece. E não se esqueça de fazer aquela visitinha à nossa loja virtual, a lojaassombrada.com.br E olha, tem caixa assombrada do mês de junho disponível com o tema Alien. Vou mostrar pra vocês um dos itens que vem na caixa Alien, que é esta... Eu tenho que tirar o chroma key, gente. Ai, como que eu tiro o chroma key daqui? Eu não sei tirar o chroma key daqui. Eu tô com medo de mexer aqui, pra tirar o chroma key, e depois dar problema. Mas olha, é uma caneta. Ela é verde, tá? Da cor do chroma key. E é um alienzinho. Ai, ela é verde, gente, tá? Acredite em mim. Ela é verde e tem um alienzinho bem bonitinho. Uma caneca de alien. E uma camiseta também, ó. Também é verde, né? Então, camiseta alien, caneca. Tem um card bem divertido também. Tem a receita. Tem... Vai ter incenso. Tá bem legal, tá? Não perca colar. Não perca a sua. Beleza? Vamos, então, pro relato. Não sei se é maledite ou maledito, mas vamos ver do que se trata. O relato é longo. Então, bora lá. O meu primo mais velho. É o título deste relato. Olá, Ana, Matheus e Assombrados. Eu já escrevi outros relatos. Dessa vez, eu me identificarei aqui apenas como fulano. Por se tratar de uma história 100% verídica, porém extremamente pesada. Epa! Epa, proibidão. E que envolve questões sérias e delicadas. Deixo claro o seguinte. É um relato de maledite. Nesse caso, de um maledito. O meu primo mais velho. Ah, então o primo mais velho dele é o maledito da história. Ok. E os nomes, se tiver aqui, vai estar tudo trocado. Pode ficar tranquila. Ok, obrigada. Enfim, vou começar. É, pode levar, Rulissa. Porque senão ela tá dentro, ela quer sair, ela tá fora e quer entrar. Bom, vamos começar. Eu tenho 28 anos e possuo 13 primos por parte de mãe. Família grande. O maledito em questão, que vou chamar aqui de Murilo, tem 33 anos. Sendo, portanto, o primo mais velho dentre os 13 da parte materna. Murilo e eu éramos amigos até o ano de 2011. Nunca tivemos problema durante o referido período e apresentávamos afinidade e vários gostos em comum. Sempre íamos um à casa do outro para jogar videogame, para sair ou assistir algum filme, por exemplo. Além disso, a minha tia Sofia, a mãe dele, me tratava bem e o mesmo ocorria da parte da minha mãe com ele. Apesar da nossa relação de amizade ter sido boa durante um determinado ponto, o Murilo era falso. Ele sabia esconder muito bem o seu caráter questionável. Nesse momento, eu vou listar algumas das atitudes problemáticas, todas feitas por ele, anteriormente ao ano de 2012. Em 2008, o Murilo completava a maioridade e deveria concluir o ensino médio, mas ainda cursava o primeiro ano ao invés do terceiro. Porque além de ter repetido duas vezes, ele foi expulso de duas escolas por prática de bullying e agressão a alguns alunos. Fora o fato de agir com violência contra uma das professoras do colégio. Em 2009, a jurema, diarista da casa da mãe do Murilo, o processou por maus tratos, humilhação e ameaça. Segundo essa empregada, ele constantemente a diminuía, dizendo coisas do tipo Você me deve obediência? Você é uma criatura inferior? Você é apenas a serviçal da casa? O estopim para a ação judicial de jurema foi no dia em que Murilo chegou bêbado na casa e revoltado, chutando os móveis e gritando com o próprio irmão mais novo. Quando jurema o criticou, ele deu um tapa nela. Um absurdo! Em 2010, o temperamento de Murilo só piorava. Algumas vezes, as discussões dele com sua mãe Sofia acarretavam em agressões físicas. Ele geralmente a empurrava ou dava algumas palmadas. Entretanto, no final desse referido ano, a crise entre ele e a mãe era tamanha, que segundo o relato da própria Sofia, ela precisou esconder as facas da casa, porque ele garantiu, num momento de fúria, que faria o pior. Em 2011, aconteceu a separação dos pais do Murilo. Na conjuntura em questão, ele morava com a mãe Sofia, o pai Tiago e o irmão mais novo. Murilo protagonizou a razão desse divórcio. Eu narrarei aqui o motivador disso. Certo dia de jogo do Campeonato Brasileiro, o Tiago, pai do Murilo, assistia a um jogo do Flamengo. Ele era um torcedor fervoroso. No intervalo do final do primeiro tempo, Tiago saiu a fim de conversar com os amigos sobre a partida. Murilo nunca gostou de esportes e, irritado pelos ânimos exaltados do pai, tacou água dentro dos orifícios da televisão. Acrescento aqui o perigo dessa ação, tendo em vista que a televisão era de tubo, aquelas largas e pesadas. Quando o pai dele voltou e ligou a TV, ela não só não ligou, como explodiu numa fração de segundos, quase ocasionando uma tragédia. Ao interrogar o meu primo, Tiago recebeu a seguinte resposta. Fui eu mesmo. Eu detesto futebol, então eu coloquei água. E agora você não vai mais poder assistir o restante do jogo. Olha, quem é psiquiatra, essas coisas já devem estar vendo algum transtorno que esse rapaz deve ter. Isso não é comum. Isso não é norma, assim, tem alguma coisa aí. Tiago, revoltado, discutiu muito com ele. E quando Sofia chegou em casa, deu um ultimato. Ou a Tiago deu a Sofia um ultimato. Ou ela escolhia ele ou o filho. Pois a convivência estava insustentável. Sofia escolheu o Murilo, é claro, o filho, e divorciou-se de Tiago. Até então, eu, o fulano, não sabia de nenhuma dessas informações. E acreditava que o meu primo Murilo fosse um rapaz bacana, um cara exemplar até. A partir de agora, vou narrar o momento em que a minha relação com ele virou. Ao ponto dele passar de amigo para um grande maledito. Em outubro de 2012, aniversário da minha mãe, eu conversava por horas com uma das convidadas. Dialogávamos sobre um jogo de RPG porque ela me justificou que o filho dela não compareceu à festa por estar viciado nesse game. E eu, sorrindo, comentei também adorar o citado jogo. O Murilo estava sentado numa cadeira à nossa frente, observando cada palavra, e com uma cara revoltada, levantou-se e, antes de dar as costas, soltou a seguinte farpa. Vou sair de perto de vocês para não me estressar. Videogame é coisa de gente triste e infeliz. E esse tipo de comentário é o quê, né? Que raiva que eu tive. Porém, me senti sem reação até. Primeiro, porque ele nunca havia me destratado assim. Segundo, porque ele gostava e jogava videogame comigo. E mesmo se não gostasse mais, não tinha o direito de me menosprezar por uma simples discordância. Passado o constrangimento, nossa relação nunca mais foi a mesma. E quando nos víamos, ocorria sempre uma faisquinha. No Natal de 2013, uma prima publicou uma foto comigo e com a irmã dela na internet. Murilo respondeu o seguinte. Nessa foto, vocês duas estão lindas. Para bom entendedor, minha palavra basta. Em 2014, houve uma reunião familiar por causa do aniversário de um tio. Em determinado momento, o maledito soltou uma frase não direcionada a mim. Todavia, que me deixou completamente arrepiado. Ele disse em tom de reclamação. Estou cansado da minha vida. Eu queria... Estou cansado da minha vida. Eu queria ser branco, alto, magro, ter barba e um cabelo liso e jogado para frente. Essas são as minhas características físicas. Eu me senti despido e vulnerável naquele momento. De qualquer modo, eu não fiquei surpreso. Pois o meu primo, infelizmente... Pois o meu primo, infelizmente, é racista. Ele nunca aceitou a sua cor... Ele nunca aceitou a sua cor de pele. E sempre criticou a mãe, branca, por ter se casado com seu pai negro. Gente do céu! Em 2015, na comemoração do final de ano, a família se encontrou na casa da minha mãe, onde eu moro. O Murilo novamente me provocou. Durante uma dinâmica, os meus parentes maternos costumavam... Costumavam... Costumam realizar uma brincadeira similar ao... Amigolate? É tipo amigo secreto de chocolate? Funciona desse jeito. Cada um comprava uma barra de chocolate. Posteriormente, em ordem de idade, a pessoa, da vez, selecionava através de uma urna... Um dos vários adjetivos positivos escritos ali. E dava a um membro da família que tivesse essa qualidade. Na vez dele, o Murilo optou pela placa beleza. Chegou perto de mim, olhou de cima a baixo, com cara de nojo, e disse virando as costas... Vou dar a placa para quem realmente merece. Pela primeira vez, eu me levantei e precisei ser contido. Eu fui tomado por um ataque de fúria. Eu ia gerar uma grande discussão ali. Eu não aguentava mais. Em 2017, mais uma vez, durante o festival de final de ano, a família passou numa casa da piscina... Numa casa... Na casa da piscina do meu padrasto. Um local lindo. Eu... Eu gostaria de ter me divertido bastante ali. Contudo, o clima estragou. Pelo motivo de ocorrerem... Pelo motivo de ocorrer três provocações do maledito comigo. Logo no início do Réveillon, Murilo pegou o seu celular, objetivando tirar algumas fotos com o pessoal que ali estava. Indo em minha direção, ele simplesmente me deu o celular e disse gritando... Tira umas fotos minhas agora. Eu sou o seu primo mais velho e você me deve obediência. Nossa, ele tem essa nóia, né? Fiz exatamente como o ordenado, a fim de evitar uma guerra. Hoje eu agiria diferente. Algumas horas decorridas, realizamos um amigo oculto, ao modo convencional, com aquelas regras de presentes comprados... E papeizinhos com os nomes de cada um retirados dias antes. E enquanto conversava com a minha irmã, eu dei as dicas de que a pessoa tirada por mim era alguém que gostava bastante de mim. Murilo escutou e respondeu... Ufa, então com certeza essa pessoa não sou eu. Finalizando com chave de ouro, as alfinetadas, ao se despedir, o maledito cumprimentou a todos. Na minha vez, eu ouvi um hum saindo de sua boca e não me deu um aperto de mão. Com tantas atitudes ofensivas vindas da parte dele, eu cheguei ao ponto de evitar a maior parte dos eventos familiares. E esse é o motivo de eu ter tido, até aquele momento, poucos contatos de mal-estar com o maledito. Entretanto, depois de 2018, as coisas tomaram proporções maiores. A partir do ano de 2019, Murilo, indesejado por grande parte dos parentes já, aproximou-se gradativamente das nossas primas, Catarina e Bianca. Antes muito, muito amigas minhas. Minha, minhas. Eu percebi na hora o interesse delas, pois o Murilo havia recém-formado em enfermagem, passando a receber um grande salário no hospital onde trabalhava. Ao começarem a sair juntos, não demorou até que Catarina e Bianca me enviassem uma mensagem de celular pedindo desculpas, dizendo que não poderiam mais andar comigo. Sim, gente. Pois o maledito não permitia. Apesar do descontentamento, fingi que eu não me importava e apenas respondi um ok. Todavia, eu não as excluí das minhas redes sociais. Elas também me mantiveram ali em seus contatos virtuais. Logo, eu conseguia visualizar os status delas e vice-versa. Em um certo sábado de 2019, Catarina publicou a seguinte frase. Tenho orgulho da minha personalidade forte. Eu não aguentei e comentei. Quem está falando isso é você? A marionete do Murilo? Ela não revidou. Contudo, em fração de segundos, recebi uma mensagem de um número desconhecido. E era o Murilo. Pela primeira vez, ainda que não pessoalmente, ocorreu um embate colossal entre o maledito e eu. Começando, Murilo me ofendeu, me chamando por nomes, os quais sequer eu teria coragem de dizer aqui. E eu não deixei barato, rebati. Com os ânimos alterados, ele continuou. Você sabe, eu detesto videogame e te chamei uma vez para ir à balada, porém você não quis. Eu rispidamente pontuei. A vida é minha, eu faço o que eu quiser. Eu não gosto de baladas e vou continuar jogando videogame mesmo. Quero ver quem vai ser homem suficiente para me impedir. Sempre baixo nas argumentações... E ele sempre baixo nas argumentações me intimidou. Você vai parar de jogar videogame por bem ou por mal. Gente, mas que pessoa... Tipo, não pode dar ouvido, tem que se afastar e deixar sozinho. Não pode dar fogo, porque ele quer fogo. Não pode dar lenha para ele botar fogo. Enfim, aí eu falei. Você está me ameaçando? Foi quando tudo piorou, pois Murilo confirmou. Sim, estou. E em seguida ele comentou que conhecia pessoas perigosas, as quais, à noite, quando eu dormi, se menos esperasse, acabariam comigo. Eu printei a conversa completa. Me apavorei. Pensei em processá-lo, mas novamente escolhi a omissão. Passei meses sem dormir direito. Qualquer barulho eu acreditava que era ele ou alguns dos seus amigos. Troquei o dia pela noite. Eu perdi a paz. De qualquer forma, depositei minha esperança nos diálogos por mim salvos. Podendo eles servirem futuramente como trunfos, sei lá. Chegando ao final do ano de 2019, aconteceu mais uma reunião familiar. Novamente na casa da piscina do meu padrasto. E eu fui. E é claro, Murilo também. Por incrível que pareça, o maledito decidiu pôr um fim às desavenças. Conversamos por horas. Para você ter uma ideia, o diálogo durou até mais ou menos às três da madrugada. Entre vários assuntos, consegui colocar os pingos nos is, esclarecendo questões óbvias, tais como Eu faço o que eu quiser, eu exijo respeito ao meu jeito e às minhas escolhas. Assim como eu sempre te respeitei. E ele me prometeu cumprir tudo isso. E me pediu desculpas. Até nos abraçamos. Parecia mesmo o fim de um ciclo terrível. Grande equívoco da minha parte. Diante de inúmeras horas de interação, conseguimos comentar a respeito de diversas informações. Momento cujo desabafo solto por ele foi extremamente problemático. Primeiramente, eu sempre estranhei o fato de, como enfermeiro, ele ter tantas folgas de trabalho. Pois, numa semana, ele folgava pelo menos três dias. E ele me explicou o porquê disso. Basicamente, temos uma parente prefeita de uma cidade próxima à nossa. E quando o Murilo se formou, ela o contratou para o hospital da prefeitura. E sabe-se lá como, mas o Murilo descobriu documentos de fraudes e desvios de verba do hospital realizados pela prefeitura. Ele pegou os arquivos originais e os usou como chantagem. E assim, ela precisou obedecê-lo, evitando que as informações viessem à tona e ela fosse ou impitimada ou presa. Sei lá. O maledito ainda acrescentou ter produzido cópias dos documentos e deixado com pessoas de confiança. Em outras palavras, o Murilo age como quiser no hospital. Ele ganha salário superior aos médicos do estabelecimento. E ainda disse que manda indiretamente na cidade, onde essa parente aí é prefeita. Sinceramente, eu ignorei esse segredo, pois de coração eu havia decidido me reconciliar com o meu primo. Tipo, não liguei para isso, né? Faz de conta que eu não ouvi. Eu havia decidido me reconciliar com ele. Tanto pela minha paz, quanto por uma tentativa real de um resgate à antiga amizade. As pessoas podem mudar, não podem? Entretanto, apenas cinco dias depois, no dia 5 de janeiro de 2020, as provocações dele recomeçaram. No salão onde ocorriu o aniversário de uma parente da família, eu me sentei na mesa com alguns convidados, quando o Murilo chegou dizendo Gente, perguntei ao DJ, vai tocar as músicas ragatanga e macarena. Podemos dançar uma das duas. No que eu respondi Murilo, eu posso dançar, porém apenas macarena, porque eu não sei os passos de ragatanga. E ele gritou na frente de todos ao meu lado. Então tá decidido, vamos dançar ragatanga. Que raiva que me deu. Novamente nos distanciamos. E em março do citado ano, ou seja, 2020, a pandemia se iniciou. Mesmo assim, em setembro de 2020, momento cuja bandeira do nosso país encontrava-se em estágio de alerta máxima, por conta do vírus, o Murilo quis ir à balada. E o pior, me chamando também, virtualmente. Dei um belo de um não, como resposta. E ele, furioso, jogou várias pragas sobre mim. Você vai passar a tomar tarjas pretas cada vez maiores. Cada vez maiores. Seus pais e sua irmã nunca mais se entenderão com você. Você vai enlouquecer aos poucos. Ninguém mais vai querer ficar do teu lado. De imediato, eu o bloqueei e decidi nunca mais querer assunto com ele. Até o final da minha vida. Eu orei bastante, pedindo proteção e blindagem. E depois dele ir às baladas clandestinas, ele acabou contraindo o Covid. E passando para o padrasto dele. Sua mãe, Sofia, divorciada, conheceu um homem trabalhador, honesto, um cara bacana. Contudo, por conta da imprudência do maledito, infelizmente, esse homem faleceu duas semanas após a contaminação. O Murilo fingiu tristeza. Todavia, apossou-se de metade do patrimônio do padrasto, juntamente com a mãe. Paralelamente à tragédia, a bênção do meu primo ainda contaminou centenas de pessoas em seu hospital de trabalho. A situação foi abafada pela prefeitura. Em 2022, com a estabilização da pandemia, nossa família voltou a fazer reuniões e eventos. E em um deles, que eu decidi não ir, a fim de não encontrar o maledito, ele atacou uma tia minha, ameaçando-a. Segundo o comunicado pela minha mãe, apareceram dois seguranças que o expulsaram do local. Antes de sair à força, porém, ele disse em alto e bom tom que todo o ocorrido com ele era minha culpa, pois as coisas das quais ele me desejou voltaram para ele. E a culpa é do... Ou seja, agora ninguém mais queria ficar perto dele. Sua mãe e seu irmão viviam sem paz. Ele passou a ingerir remédios ansiolíticos em quantidades quadruplicadas à minha e, por fim, sentia que estava enlouquecendo aos poucos. Finalizando, ele garantiu que não deixaria isso passar impune. Mais forte nessa época, ao receber essas notícias pela minha mãe, eu finalmente tomei uma atitude. Eu fiz as seguintes afirmações. Se ele tocasse em um fio de cabelo meu, se me ameaçasse ou simplesmente ofendesse a mim, a minha mãe ou a minha irmã, eu pegaria todos os prints dele contra mim e processaria, e afundaria a vida dele profissional e pessoal. Após tal discurso, o maledito nunca mais tentou ou fez algo contra mim. Ele tornou-se invisível para mim. Atualmente, o Murilo está vivendo um inferno junto à mãe e ao irmão. O irmão, aos 19 anos, acabou engravidando a namorada e ela agora mora com eles. O maledito, furioso com isso, ameaçou eliminar o irmão enquanto estivesse dormindo. Prática similar às ameaças feitas anos atrás pelo próprio contra mim. Acredite, o maledito chegou ao ponto de colocar pedras de gelo no chão, como armadilhas, para a noiva do irmão dele cair e perder o bebê. Eu, sinceramente, tinha muita vontade de denunciá-lo quanto a essas atitudes e também quanto aos desmandos dele no hospital. Desmandos? Apesar de que, honestamente, eu opto pela minha paz, pois passei anos sofrendo por causa desse monstro. Na casa dele, espero que ou a mãe ou o irmão tomem providências. No hospital, como há um esquema grande de corrupção, eu tenho medo de mexer nesse ninho, nesse vespeiro aí e sofrer as consequências. De qualquer forma, fico feliz em, ao menos, esse maledito não mais me prejudicar. Aguardemos os novos capítulos dessa história, se ele finalmente vai receber tudo o que merece. Ana, Matheus e Assombrados, encerro aqui a história. O que você achou? Espero que tenha gostado desse relato. Eu fiz como um desabafo, mas também para mostrar que, lamentavelmente, há monstros sobrenaturais, mas também há monstros reais. Bem naturais, digamos assim. Enfim, devemos manter a distância dessas pessoas tóxicas e, principalmente, agir com honestidade a fim de não ser chantageado por esse tipo de gente. Um abraço, Ana, Matheus e Assombrados. Tenha um ótimo dia. Um beijo para você. Obrigada. Sim, é o que eu falei, né? Se você é desonesto e cai na mão de uma pessoa dessa, ó, é aí que entra o povo que vai chantagear, que vai não sei o que lá e tal. E eu acho que dá muita corda para esse tipo de comentário. Não sei, para mim, quando uma pessoa vem e comenta essas coisas, eu falo, tipo, que pena. Essa pessoa não é feliz, ela tem lá os seus grandes problemas, ela quer botar lenha na fogueira, ela quer ver o fogo pegar, então você não dá fogo para ela. se afasta, não rebate, é realmente tratar a pessoa como se, ai, Fih, você tem um problema, vá se tratar, e se não vai, então eu vou me afastar. Só se afasta, se não, não dá fogo, não dá, não dá tensão, não dá, não queira voltar, sabe? Não dá para voltar, para ficar perto dessa, eu não sei, isso tem algum transtorno aí, tem coisas aí, sim, quem consegue identificar aí melhor vai identificar. Mas, esse tipo de pessoa, a gente tem que se afastar, o máximo que puder, o duro é quando está dentro da família, né? Mas, é triste. No caso, esse maledito, não, né, não, não teve, é, sobrenatural, mas como ele disse, às vezes, não precisa ter, né, algo sobrenatural para o negócio ser assustador e ser triste. Existem esses maleditos, e a gente vê mais, é, a maioria dos maleditos são dessa forma, assim, mas, meio que, sem muito sobrenatural, e as maledites é que agem mais no, no, no espiritual, no sobrenatural, no, no, enfim. Bom, pessoal, esse foi o relato de hoje, um grande beijo para vocês, e a gente se vê, ó, no próximo relato. Fui, tchau, tchau.